Eita que agora vamos mostrar os gols contra a mais chibata do campeonato! Esse foi no jogo Flamengo e São Paulo pela 13ª rodada. Tabelinha do Urubu, cruzamento rasteiro na área e o Elton faz um golaço na própria trave. Cobertura linda, Chico! Sorte dele que nessa hora a Peia já estava em 4x1 por Fla. Senão ele ia estar se roendo mais do que os ratos da padaria. Agora esse foi bizarro demais, Chico! Esporte Red Bull pela 34ª rodada, bola quente na área, bate e rebate e olha a bizuíce do zagueiro. Pegue na testa, esse aí tá com dor de cabeça até hoje. Meu xará sem acento, Chico é o nome dele. E lá, iá! Você quer uma rede social onde você monetiza igual ao YouTube, mas sem mínimo de seguidores? Conheça a Got Chosen e comece a monetizar agora mesmo! Link na descrição! Agora esse foi o mais engraçado de todos, Galo e Cuiabá pela rodada 28. Olha o que Everson faz, Chico! O pior que a cagada foi dele, mas quem foi premiado com gol contra na súmula foi Natan Silva, que deve ter ficado com vontade de arrancar uma tira de couro das costas do goleiro. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos sigam no Instagram!